Música Olá meus amigos do Rio Grande do Sul, mais um encontro do Sama no Ar. Hoje recebemos de Novo Hamburgo, protegidos da Princesa Isabel e da Lomba do Pinheiro. Já está aqui conosco a Vila Mapa e também a campeã do Carnaval de 2013, Bambas da Orgia. Não saia daí que o Encontro do Samba está no ar. Estamos de volta aqui com o Encontro do Samba e para você que gosta da noite de Porto Alegre, do Samba, do Pagode, a gente vai reviver aqui uma das grandes bandas do Carnaval do Sul do país. Vou chamar meu amigo Sandrinho do Samba Astral, ex-Samba Astral, meu amigo Tom. Sandrinho, vamos reviver para o pessoal que está aqui em casa? Vamos lá? Sandrinho, balança, 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 balança. Aitor! Segura o meu balão, esquece bala, agora eu danço que me sinto bem. Saio pra gavieira, meio alto na chuveira, vou cair com você. Mãozinha, cintura, bate-perna, ganhozinho, boladinho, vou sentindo você. Com a pente, suada, eletrizado, nesse bala eu vou achar você. Agora eu vou dançar, motivando até amanhã de manhã. Agora eu vou dançar, pois o chiquito o mundo me faz delirar. Agora eu vou dançar, motivando até amanhã de manhã. Agora eu vou dançar, pois o chiquito o mundo me faz delirar. Vamos lá? Balança, samba astral, pra reviver. E conto samba, conto samba, conto samba, conto samba, ele é belíssimo também. Balança, samba astral, samba astral, balança. Samba astral pra você reviver que está aí em casa. Bate palma aqui pro Sandrinho, meu amigo, meu parceiro. Vamos juntos. Daqui a pouco a gente conversa aí. Já estamos aqui com a Unísio do Vila Mapa, escola que abre o grupo de acesso. Sua sede localiza-se no bairro Lomba do Pinheiro. A fundação é 27 de fevereiro de 1991. Suas cores, verde, azul e amarelo. O símbolo, um escorpião, meu signo. Está aqui meu presidente Baia, minha amiga. Sejam bem-vindos aqui no Encontro do Samba, mais uma vez. Carnaval 2014, como que a Vila Mapa está se preparando? Sendo a primeira escola a desfilar aqui. É complicado ser a primeira escola a desfilar, né? É, Vinícius, desde já agradecendo aí a oportunidade, né? Porque a TVE nos dá. E, com respeito a todas as coisimãs, a Vila Mapa vem com um trabalho bem forte para retornar de novo ao grupo intermediário A, que é de onde a gente não deveria ter caído, na minha concepção de vista, até que a gente foi, digamos assim, prejudicados pelo tempo, né? Na natureza, que deu um temporal no dia da Vila Mapa desfilar, na qual a metade da escola ficou na vila lá e, que nem eu digo, no meio do carnaval, né? Que a minha casa caiu literalmente. A minha casa na vila caiu mesmo, perdi tudo. E a minha escola veio para o grupo de acesso. Mas, como eu disse antes, com respeito às coisimãs, a gente vai sim brigar de novo para subir. A gente bate fortemente no poder aquisitivo, mas a gente quer mostrar que na Loma do Pinheiro existe sim um carnaval. E, aproveitando o ensejo aí, Vinícius, eu gostaria de mandar um recado para a minha comunidade, que a Vila Mapa se orgulha de ser uma vila do bairro Loma do Pinheiro. O nome é centralizado, mas é de toda a Loma do Pinheiro. E sobre o enredo do carnaval 2014, o que a Vila Mapa vem preparando? E vai falar do que é? Bem, a Vila Mapa vem contando as biografias de Mário Quintana. Então, é um tema um pouco abstrato, mas, do meio para frente, rico. E a gente vai tentar botar na íntegra isso. E para o desfile, tem alguma novidade? Vamos passar aqui para as damas. Vamos ser cavaleiros também. Olá, Vinícius. A todos. Obrigada pela oportunidade aqui de mostrar o nosso trabalho. Na Avenida, nós vamos continuar com o mesmo grupo de trabalho, que a gente aposta no... Pode falar um pouquinho mais perto do microfone. O mesmo grupo de trabalho que a gente aposta no que, como se diz, time que está ganhando no semestre. Continuamos aí com o nosso canal de mensagem da Porta Bandeira, que é a Silvia e o Carlos Eduardo. Teve algumas atrações? Eu queria dizer uma coisa aqui. Falou na Silvia. Vou falar aqui no ar. O marido dela que me desculpe, mas eu amo a Silvia. Vamos lá. E continua a Silvia e o Carlos Eduardo, a Regiane, nossa estandarte, que está aí há quatro anos conosco. Então, em relação aos destaques, a gente não muda o nosso grupo, continua o mesmo, porque a gente acredita que está bom. Foi a estreia do Sandrinho, que vem somando. É a primeira vez que o Sandrinho está cantando na Vila Mapa? Primeira vez. Primeira vez. Com satisfação. Por muitos tempos foi o Gegé, que era o cantor da Vila Mapa. Acho que uns três, quatro anos que ele foi o cantor da Vila Mapa. Agora está na Candinha, já esteve aqui conosco, graças a Deus. E agora, Sandrinho, essa bela voz que a gente teve o prazer de ouvir já entrando no programa. Sandrinho, é uma bela voz, não é? Sem comentários. Fazendo um grande trabalho lá. Os dias dos ensaios, como é que está sendo feito lá? Bem, Vinícius, os dias dos ensaios, os domingos, não é? E quando o tempo está para chover, como a gente ainda não tem CEP, não é? A quadra é aberta, então não tem. E faz a harmonia e bateria. Mas, voltando à contratação do Sandrinho, eu até ao vivo aqui, gostaria de agradecer ao Sandrinho e a sua harmonia por terem aceitado. Esse desafio que, no jargão popular, é uma carne de pescoço. E o pessoal, eles vieram nessa aventura comigo aí. Não só o Sandrinho, a Silvia, o Carlos, a Rejane, a minha madrinha de bateria ali, juntamente com o Laerte, que nos dá um baita de um apoio na comunidade lá. E gostaria de agradecer a todos eles. E, assim, que nem estou te dizendo, né, Vinícius? A gente está apostando bem alto, até porque o cachê que a gente recebe, claro que a gente não vai ficar em cima só daquele cachê. A gente tem umas outras correrias que a maioria de nós tira do bolso. E fazendo um grupo forte assim para bater de frente mesmo. Para voltar ao grupo. Tomara que não chova, né, Bair? Tomara Deus. Se chover, que chova para todos. A TVA estava transmitindo o Carnaval e era muita chuva na hora da Vila Mata. Isso, isso. Isso foi prejudicar um pouco. Vamos escutar a voz do Belo Sandrinho. O Carlos não está aqui, mas o Ramon está aqui, né? Isso. Representando. É isso. Obrigadão, Ramon, pela presença aí. O Ramon é mestre sala, ele é temista, ele é figurinista. O Ramon é um multi-homem, é uma grande pessoa. Vamos cantar, Sandrinho. Ah, moleque. Vamos, negão. Ah, moleque. Está chegando o veneno do amor. Está na hora, meu escorpião. Vem comigo, minha comunidade. Dizem que o escorpião tem um veneno mortal. Mas a nossa Vila Mapa, ela tem o veneno do amor, beleza? Essa é pra se apaixonar. A Vila Mapa chegou no samba, passou do escorpião. Na Zona Leste, a Tricolor já virou religião. Respeite meu pavilhão. A Vila Mapa chegou no samba, passou do escorpião. Chegou na Zona Leste, a Tricolor já virou religião. Respeite meu pavilhão. Sirene tocou. Sirene tocou. Sirene tocou. Chegou a nossa hora, fazendo pulsar o meu coração. Aprende-se em verso e prosa, o imaginário do meu universo. Voa dos cataventos, palco pro meu desfilar. Canções reunindo emoções, baile estandarte, sapato florido, letra de um batalhão. Sou aprendiz de feiticeiro, o espelho, a vacinação, o homicismo, o romantismo. Magia da nossa paixão Explode bateria, nesse samba que me leva A poeta brasileiro, Mário Quintana Tua poesia me encantou Explode bateria, nesse samba que me leva A poeta brasileiro, Mário Quintana Tua poesia me encantou No caderno, o pé de pulão Conduz a uma história sobrenatural Um ser alado fantástico e real Real Na volta da esquina, curioso olhar Descobre o tempo escondido O sonho do poeta O mundo que lhe inventou Maris de vidro, sapo amarelo E alegria Dos oito aos oitenta, o baú de espantos De ironia A porta giratória Que leva o paraíso Sapato furado Por longas andanças Nesse porto amado Que te fez imortal A Vila Mapa chegou no samba Tá solto escorpião Na Zona Leste a tricolor Já virou religião Respeite meu pavilhão A Vila Mapa chegou no samba Tá solto escorpião Na Zona Leste a tricolor Já virou religião Respeite meu pavilhão Vila Mapa Carnaval 2014 Sandrinho meu querido E esse desafio pra você aí na Vila Mapa Vamos contar aqui as escolas que você já cantou Sandrinho União da Tinga Bambas da Ogia Estado maior da Restinga Praiana Praiana Império da Zona Norte Império da Zona Norte Imperatriz Elprudense Caramba Cantou pra caramba isso vem Por isso que tá de barba branca né meu parceiro Mas quantos novos desafios aí na Vila Mapa Copacabana Conta um pouquinho dessa Como o presidente disse Eu fiz uma escolha esse ano no carnaval Até porque Vinicius Eu preservo muito o grupo de trabalho que vem trabalhando comigo Então se o pessoal não estiver trabalhando comigo aí Teve situações né De eu poder estar no grupo especial mas só eu como intérprete Eu decidi eu quero trabalhar com o meu grupo e vou continuar Quem quiser o GCE tem que segurar a mala junto Aí o presidente não Sandrinho é comigo Então tá vambora então Se não for assim não dá né E eu tô muito contente que a comunidade Ela abraçou a gente de todo coração Tanto é que nesse alusivo Eu expressei o sentimento mesmo Eu vou fazer um trabalho Eu não consigo fazer né Só pela aquela coisa profissional não Eu tenho que abraçar a comunidade Eu sempre disse o presidente O presidente presente Vamos embora vamos para as cabeças Eu tenho que botar o pé ali Tem alguma coisa que acontecer né E não por minha causa Mas isso a escola tem que pensar assim Se não né Pensar vai dar não tem que dar já deu Né Vinicius Eu vejo eu acompanho muito a tua caminhada Eu sinto essa energia contigo também Obrigado E eu acho que tem que ser assim né meu irmão Porque a comunidade espera do intérprete isso É isso aí verdade O cara tem que fazer isso Puxa a comunidade para ti Principalmente porque eles É tudo Tu tá passando essa segurança pra eles né E no samba e rede também Composição sua o samba e rede também Composição minha Eu chamei mais dois parceiros Pra fazer o samba Porque não dá pra fazer tudo né Tem uma hora que né E chamei o Mau Mau É o grande parceiro E o Arilson que é um parceiraço também aí Do samba e rede E tá aí a obra né Meu querido muito obrigado Muito obrigado da Vila Mapa Faz esse parque de condição mais uma vez Muito obrigado de coração Sandrinho Muvuca de novo De boa né? Vambora Só se for agora Você me renda direto 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 A Vila Mapa chegou no samba Tá solto escorpião Na Zona Leste a tricolor já virou religião Respeite meu pavilhão Oh A Vila Mapa chegou no samba Tchau Na Zona Leste a tchau Tá solto escorpião Tchau